Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre hardware Não sei se todo mundo conhece, mas a pergunta é O que é hardware? Hardware é o conjunto dos componentes físico, internos e dos periféricos externos Para que os aparelhos funcionem sem problema É preciso que todos esses elementos sejam compatíveis entre si Os hardware externos entram naquele requisito lá que eu falei Dos periféricos, que seria o teclado, o mouse e o fone de ouvido também Todo software precisa de um hardware para funcionar Afinal, não é possível instalar um programa em um computador ou celular se eles não ligarem Por isso, cada aplicativo tem uma lista de requisitos mínimo e recomendados Que são necessários para rodarem A seguir, você confere quais são os componentes internos e externos do hardware E a função de cada um deles Hardware externo e interno Conheça o que vem dentro e fora de um computador O que é hardware interno? O hardware interno é responsável por armazenar e processar os comandos gerados pelo sistema operacional Essa categoria inclui todas as peças e componentes com circuitos eletrônicos que ficam dentro dos aparelhos como Processador, que seria a CPU Placa de vídeo, GPU Placa mãe HD ou SSD Agora também tem o VM2 Memória RAM Fonte de energia O que é hardware externo? Já o hardware externo é o conjunto de periféricos que são ligados ao hardware interno Neste caso, é possível citar alguns dispositivos mais comuns em computadores e notebooks Por exemplo, mouse e teclado Webcam e microfone O monitor Impressora Fones de ouvido ou headset E controles de videogame Então, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado A gente falando um pouco sobre hardware Vimos o que é um hardware externo e um hardware interno No próximo vídeo, eu vou trazer mais alguma outra informação sobre computador Quem sabe tire algumas dúvidas de vocês como escolher um computador de início E deixa aquele like lá pra fortalecer Se inscreva no canal se não for inscrito Me segue aí também no Instagram ArrobaPlayAgain.br Também tem a Twitch BRPlayAgain E é isso aí galera Falou e fui!